Olá amigos, é sempre muito bom a gente poder partilhar aqui uma experiência com os nossos amigos que nos acompanham nessas lives. Esse assunto de hoje, a identidade do Arcanjo Miguel, é o terceiro de uma série de três que nós fizemos sobre Daniel no capítulo 12. E na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos começar Daniel capítulo 1. Houve uma necessidade de começar pelo capítulo 12, possivelmente depois a gente faz uma outra abordagem com relação ao tema de Daniel, que é um tema muito fascinante. E hoje nós vamos estudar, biblicamente, sobre a identidade do Arcanjo Miguel, que é uma controvérsia muito grande. Alguns dizem que Miguel foi o anjo que substituiu Lúcifer, depois da queda de Lúcifer. Outros dizem que ele é simplesmente um anjo do Exército Celestial. Nós vamos dar uma analisada um pouco mais de perto para tentar aí decifrar esse enigma. Ok? Vamos então começar aqui pelo nome. Vamos fazer aqui um estudo filológico, um estudo do nome Miguel. Eu coloquei aqui na tela a palavra Miguel, o hebraico, ele se escreve e se lê da direita para a esquerda. Então você tem aqui o Mi, quem? Mi, Ka, El. Esse Ka aqui é o Como, El. El, Deus, uma abreviatura. Mi, Ka, El, uma pergunta. Quem é como Deus? Nós vamos observar que essa expressão, quem é como, em relação a Deus, ela aparece muito nas Sagradas Escrituras. A língua hebraica, diferente do que as pessoas possam pensar, é uma língua muito simples, tem poucos vocábulos. Ela tem uma forma muito simples de expressar as coisas. Então não é como, por exemplo, o alemão, ou o português, ou o espanhol, é bem mais simples, é uma língua bem simples. E nós vamos observar nos textos que se seguem. Por exemplo, eu tomei aqui alguns exemplos, êxodo 15, versículo 11. Você tem a expressão aqui. Mi, Ka, Mo, Ka, Ba, El, Em, Hia, Vé. Quem é como tu entre os deuses, Jeová? Então você vê que a expressão aqui, Mi, Ka, Mo, Ka, Ba, El, Em, Hia, Vé. Então, notem que a construção, a gente vai observar aqui que essa construção é muito parecida com aquela que nós vimos há pouco. Eu vou voltar para cá, olha aqui, está vendo? Mi, Ka, El, ok? Aqui, Mi, Ka, Mo, Ka. Então a construção é muito parecida. Normalmente Deus vai se expressar, é uma forma de Deus falar, quem é como eu? Ou quando um profeta diz, quem é como tu, Senhor Jeová? Aqui em Jeremias 50, verso 44, está, Mi, Ka, Mo, Ni. Mi, Ka, Mo, Ni. Quem é como eu? Quem é como eu? Salmo 35, versículo 10. Yavé, Mi, Ka, Mo, Ka. Yavé, Mi, Ka, Mo, Ka. Senhor, quem é como tu? Vamos lá aqui, Mi, Ka, Mo, Ka. Quem é como tu? Salmo 71, versículo 19. Nós temos aí, Elohim, Mi, Ka, Mo, Ka. Então ali, Elohim, Deus, Mi, Quem, Ka, Mo, Ka. Quem é como tu? Outro texto, Salmo 77, versículo 13. Inshallah. Mi, El, Gadol, Que, Lo, Him. Que Deus é grande como Deus. Que Deus é grande como Deus. Mi, El, Mi, El, Que, Deus. Gadol, é grande. Ka, Lo, Him. Como Deus. Então notem que a construção é bem, muito bem parecida com a palavra Miguel. Salmo 89, versículo 6. Ki, Mi, Ba, Shark, Yarok, Le, Yavé. Quem no céu pode ser comparado a Yavé? A mesma construção. Ki, Mi, I. Segue. Salmo 89, versículo 8. O texto diz, Yavé Elohim, Sebaot, Mi, Ka, Mo, Ka, Ho, Sin, Ra. Mesma coisa, a mesma construção como aparece acima. Então aqui, olha, Mi, Ka, Mo, Ka. Lá no meio ali da frase. Ok? Miquel 7, versículo 18. Mi, El, Ka, Mo, Ka. Mi, El, Ka, Mo, Ka. Quem é Deus como tu? Mi, El, Ka, Mo, Ka. Quem é Deus como tu? Bom, aquela expressão que nós vimos a princípio, logo no início, quem é como Deus, ela é respondida pelo próprio Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus, Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem é como Deus? O Senhor Jesus responde, Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele diz em João 14, versículo 9. Em João 10, versículo 30, Ele diz, Eu e o Pai somos um. Então há uma semelhança de caráter entre Jesus, o Filho, e Deus, o Pai. Então quem é como o Pai? Jesus, o Filho. Eu peguei aqui alguns textos, onde aparecem os textos bíblicos, onde aparecem alguns elementos, que vão nos ajudar a compreender a identificação de Miguel com Cristo. Ok? Nós vamos começar aqui pelo texto de Daniel, capítulo 12, versículos 1 e 2, e nós vamos separar alguns textos, algumas palavras, e depois nós vamos comparar esse texto com outros textos. Está ok? Então vamos lá. Daniel 12, versículos 1 e 2. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve na ação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Eu quero separar algumas palavras, eu inclusive coloquei, você deve estar vendo na tela, que está coloridinho aqui, por exemplo, aqui a palavra, nesse tempo, se levantará, eu destaquei a palavra levantará, Miguel, que é o que nós estamos analisando, a palavra que estamos analisando, eu destaquei ela aqui, será salvo, eu destaquei a palavra salvo, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, e eu separei então aqui a palavra ressuscitarão. Nós vamos ver alguns textos que são relativos à ressurreição, e nós vamos fazer algumas comparações. Nós vamos observar que algumas dessas imagens pictóricas vão aparecer em alguns textos, outros não, mas sempre vai ficar um elemento comum. Por exemplo, o elemento comum, em todos os textos que eu vou mostrar, é a ressurreição. Então vamos lá. Vejamos aqui. 1 Tessalonicenses 4,16 Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larida e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós vamos ver aqui alguns elementos. Eu destaquei aqui. Porque o mesmo Senhor, Então eu separei aqui mesmo o Senhor. Descerá do céu com a larida e com voz de arcanjo. Então eu coloquei aqui. Descerá do céu, eu destaquei. Com voz de arcanjo, eu destaquei. E com a trombeta, eu também destaquei a trombeta. Ok? E também separei a palavra ressuscitarão. Se nós compararmos com o texto aqui de cima. Ok? Vejam aqui. Aqui está. Descerá do céu. Nesse texto aqui de Daniel, no capítulo 12, verso 1 e 2, é. Se levantará. Então aqui é se levantará. Aqui é descerá dos céus. Ok? Aqui tem a palavra Miguel. No texto de Sessalonicense não aparece a palavra Miguel, mas aparece a palavra mesmo Senhor. Está certo? Aqui também aparece a expressão voz de arcanjo. Aparece a expressão trombeta e ressuscitarão. Nós temos então aqui a palavra ressuscitarão. Aqui no texto de... Desculpa, eu avancei em vez de voltar. Então aqui no texto de Daniel, capítulo 12 e 2, nós temos levantará, Miguel, salvo e ressuscitarão. No texto de Sessalonicense, nós temos mesmo Senhor descerá dos céus com voz de arcanjo e trombeta e ressuscitarão. Então a expressão comum entre esses dois textos é a palavra ressuscitarão. Bom, agora nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Que é um texto que vai abordar a respeito da ressurreição. Então vejam, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão corruptíveis e nós seremos transformados. Eu destaquei aqui três expressões, né? Nós temos aqui, trombeta soará, ressuscitarão e transformados. Então a expressão trombetas, ela está em comum aqui com a primeira carta de Paulo de Sessalonicense, 416, que aparece aqui trombeta e aparece ressuscitarão. Aqui fala, nós seremos transformados. Certo? Não aparece, nós seremos transformados aqui. Nós vamos avançar um pouquinho, tá? Vamos aqui para Mateus, capítulo 24, versículo 31, que é Jesus, ele mesmo fazendo a narração da sua vinda. Ok? É Mateus 24, no verso 31, ele diz assim. Verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu. Reticências. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhes ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então eu separei aqui a expressão vir, clamor de trombeta, ou clangor de trombeta, como diz uma outra versão, ajuntarão os escolhidos, e também destaquei a palavra céus. Essa expressão vir, ela vai estar em paralelo aqui com levantará e também com descerá dos céus. Ok? Nos dois primeiros textos. Ou seja, em Daniel 12, versículos 1 e 2, se levantará. Ele se levanta para vir, para poder socorrer o seu povo. Ok? Aqui em 1ª Citação de Anossenses 4, 16, descerá do céu. Então está em paralelo com o vir de Mateus 24, 31. O clamor ou clangor de trombeta aparece aqui em 1ª Citação de Anossenses, capítulo 9, e... Está ok? Então, a palavra céus, ela aparece em 1ª Citação de Anossenses 4, 16, certo? É porque o mesmo Senhor descerá dois céus. Então aqui aparece a palavra céus. O que a gente depreende disso? Que esses quatro textos, eles estão em paralelo. Existe pelo menos um elemento comum a todos eles. O que a gente observa aqui? Nós vamos voltar aqui em Daniel 12, versículo 1 e 2. O personagem que aparece aqui é Miguel, o grande príncipe. Ok? Em 1ª Citação de Anossenses 4, 16, o personagem que aparece aqui é o mesmo Senhor. Ok? Aqui na 1ª Carta de Paulo de Coríntios 15, 52, não aparece o Senhor, nem o Arcângel. Aparecem os outros elementos. Está certo? E aqui em Mateus capítulo 24, verso 31, é o Filho do Homem, que eu acabei não destacando aqui, eu deveria ter destacado. Então, o agente aqui da ressurreição é o Filho do Homem. Então, aqui nós temos, o Filho do Homem é o agente da ressurreição, em Mateus 24, 31. Ok? Ele também é o agente da ressurreição, embora não apareça, em 1ª Citação 15, 52. Esse mesmo Senhor de 1ª Carta de Paulo de Coríntios 15, 4, 16, ele também é o agente da ressurreição. Está ok? E em Daniel 12, versículos 1 e 2, o agente da ressurreição é Miguel. Ora, se nós compararmos esse texto de Daniel capítulo 2, versículos 1 e 2, com os outros textos, a gente chega a uma conclusão, que o agente da ressurreição é Jesus Cristo. Está certo? Que aparece numa imagem pictórica, aqui em Daniel, na figura de Miguel. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais adiante, nós vamos avançar aqui. Está ok? Bom, eu coloquei aqui, eu fiz um quadro sinótico, para a gente ter uma ideia, né? Eu peguei esses quatro textos e coloquei aí, para a gente poder ter uma ideia do que a gente está falando. Está certo? Está tudo colorido, você dá uma... Printa a sua tela aí, né? Apesar de que isso aí está indo para o YouTube, não vai ter problema nenhum. Mas, com esse quadro sinótico, fica fácil de você visualizar as expressões que são comuns, né? Você vai notar aqui, aqui aparece ressurreição, ressurreição, aqui ressurreição, né? E aqui aparece, então, o filho do homem, que é o agente da ressurreição, certo? Muito bem, vamos lá. O Miguel é uma figura pictórica, ou seja, é uma... Existe uma discussão, alguns dizem assim, Miguel é Cristo, ou Miguel não é Cristo, mas é uma representação de Cristo. O que seria? Quem é como Deus? A impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho, é que Miguel é uma figura pictórica de Cristo nas regiões ou nas áreas em que ele luta contra o inimigo, para poder defender o povo de Deus, para poder defender os interesses dos céus. Ele aparece para poder operar a ressurreição, né? Essa é uma teoria, ele seria apenas, então, uma imagem pictórica, uma representação de Cristo. Essa seria uma teoria. Uma segunda teoria seria que quando Deus decidiu criar a primeira criação, o primeiro mundo, as primeiras criaturas, uma das pessoas da divindade foi separada para poder se identificar fisicamente com essas criaturas, e foi a segunda pessoa da divindade. E ele, então, vai se identificar com esse corpo criado, que são os anjos, como um anjo também, só que como um anjo superior, um anjo acima dos outros, para poder fazer essa identificação. Houve a rebelião de Satanás, e ele expulsou Satanás, quando se tornou Satanás, porque antes ele não era Satanás, ele era um anjo leal a Deus. Mas, uma vez que ele se tornou desleal, agora, Miguel expulsa esse antigo Lúcifer, que se tornou Satanás, o diabo. Ele veio aqui para a Terra, e ele, então, junto com os seus anjos, ele fez um trabalho infernal aqui, conseguiu levar os nossos primeiros pais para o lado dele da rebelião, ao pecado também. E Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, arquitetou um plano para poder salvar a nossa raça. Então, essa segunda pessoa da divindade, que antes vivia num formato físico, digamos assim, de anjo, ele agora assume o formato e o corpo físico do ser humano, e vai permanecer assim durante toda a eternidade. Essa identificação é um profundo ato de humildade e de amor. Essa também seria uma outra proposição. Então, Miguel, a gente não tem como desvincular a imagem de Miguel do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso aí não tem como a gente fazer. Vamos, então, para Judas. Miguel, então, já vimos que é uma figura pictórica, e temos essa outra proposição também. E aqui Judas 9, como eu havia falado, que ele vai aparecer defendendo o povo de Deus, contra o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele? Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Quando você estuda a Bíblia e você vai fazendo determinadas comparações, você vai entendendo algumas coisas. Esse texto é um texto que está, de uma certa forma, ligado a Zacarias no capítulo 3. Vamos lá. Moisés morreu. Não se sabe onde. Deus não permitiu que a sepultura dele fosse conhecida. Mas, o anjo maligno ficou ali tomando conta para poder reivindicar Moisés, uma vez que Moisés tinha batido com violência na pedra. Ele pecou, e por causa disso ele não entrou na terra prometida, e o diabo ficou ali. Mas, Cristo veio e disse, não, ele é meu servo, você não vai se apropriar do corpo dele. Certo? Então, Cristo diz para ele, o Senhor te repreenda. Esse mesmo texto, o Senhor te repreenda, ele vai aparecer aqui em Zacarias. Ok? Nós vamos ver aqui em Zacarias. Deixa eu ver aqui. Eu vou procurar esse texto, eu vou passar logo para vocês. Vamos ver aqui. Aqui está. Zacarias 3, 1 e 2. É uma visão que Zacarias teve, e ele diz assim, Deus me mostrou o sumo sacerdote de Josué. Não é Josué filho de Núm, não. É o sumo sacerdote de Josué. Deus me mostrou o sumo sacerdote de Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Notem a expressão, anjo do Senhor, que eu grifei em vermelho. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Ok? É uma figura como aparece lá, aquela lá de Judas 9. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende a Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um te são tirados do fogo? Então vamos lá. Josué estava com vestes sujas. Quer dizer, ele havia cometido pecado, porque ele é pecador. Ele estava diante do anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Ele é a segunda pessoa da divindade. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Para se lhe opor a quem? Ao anjo do Senhor, que é a segunda pessoa da divindade. Aí essa segunda pessoa da divindade disse a Satanás, o Senhor te repreende. Então, essa segunda pessoa da divindade, que é o anjo do Senhor, fala para Satanás, o Senhor te repreende. Então, ele está apontando para quem em azul? Ao Deus Pai. Deus Pai representado pelo Senhor em azul. Por quê? Essa palavra Senhor, quando ela aparece em letras garrafais no texto bíblico, ou em letras maiúsculas, essa expressão, ela se refere a Yahweh, ao Yahweh. A gente muitas vezes fala Jeová, está certo? Que é o próprio nome de Deus. Então, quando o anjo do Senhor diz, o Senhor te repreende Satanás, ele está dizendo, Deus Pai te repreende Satanás. Então, aqui aparecem duas pessoas. O anjo do Senhor, que é uma representação da segunda pessoa da divindade, e o Senhor, que é o próprio Deus Pai. Vamos voltar para aquele texto lá onde nós estávamos então. Está certo? Então, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir o juiz informatório contra ele. Pelo contrário disso, o Senhor te repreende. Está ok? Então, esse arcanjo Miguel aqui é o mesmo Senhor que aparece lá em Zacarias, ou seja, o anjo do Senhor, ou o anjo de Jeová, que é uma figura também da segunda pessoa da divindade. Está certo? Um outro detalhe que é importante a gente levar em consideração é que aqui em Daniel capítulo 10, versículo 21, e não é o único lugar que aparece essa expressão, ele é chamado de príncipe. E você tem duas expressões que são utilizadas no livro de Daniel para príncipe. Uma é Najid e a outra é Sar. Sar é o masculino de Sara. Sara é princesa. Sar é príncipe. Algumas vezes é também traduzido como capitão, ou chefe, ou líder, mas frequentemente traduzido por príncipe. O texto diz assim, Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da Verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso Sáar, vosso príncipe. Notem a expressão Sáar, onde ela vai ser utilizada? Nós vamos observar aqui. Primeiro, aqui aparece a expressão Arcanjo Miguel, nós vamos aqui decifrar a palavra Arcanjo. Arcanjo já é uma expressão que vem do grego, é um neologismo que é formado de duas expressões, Arke, que significa principal, e Angelos, com a pronúncia do grego da Koine, que significa anjo. Então, Arcanjelo, ou Arcângelo, significa o principal dos anjos, acima dos anjos, o chefe dos anjos, aquele que está acima dos anjos. Certo? Então, esse chefe dos anjos, esse que está acima dos anjos, na verdade, ele é, como nós vimos até agora, até agora nós observamos que ele representa, então, a segunda pessoa da divindade. E é essa segunda pessoa da divindade que peleja, que luta contra o antigo Lúcifer, ou o diabo, ou o dragão, ou o satanás. Vamos ver aqui, Apocalipse 12, versículo 7. Eu botei a primeira parte do lado esquerdo, e a segunda parte do lado direito. Houve peleja no céu, eu separei na primeira frase, a segunda, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Do outro lado, também pelejaram o dragão e os seus anjos. O que a gente observa aí? Nós só observamos que Miguel tem os seus anjos, o dragão tem os seus anjos. A palavra peleja aí é polemos, que significa, na verdade, guerra, houve guerra no céu, uma guerra em que Satanás, ou o dragão, junto com os seus anjos, eles foram expulsos de lá por Miguel. Por quem? Pela segunda pessoa da divindade. Ok? Agora, notem, nós vamos voltar, agora, nós vamos observar uma coisa e é o seguinte, respondeu ele, vou fazer o seguinte, vamos ler o texto todo, porque eu só coloquei o verso 14 aí para poder ganhar espaço, mas esse texto deve ser lido todo. Vamos lá. Josué, capítulo 6, de 13 a 15. Vamos ler o texto todo, porque o que eu cito aqui é só o verso 14. Josué, capítulo, desculpe, 6 não, tá? É capítulo 5, eu grifei errado ali, é Josué 5, Josué, capítulo 5, de 13 a 15. Josué 5, 13 a 15, tá escrito assim? Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não sou, não, respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor. notem, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu Senhor a seu servo? Então, percebam que esse homem que estava aí vestido como um militar possivelmente, ele recebe adoração, se ele recebe adoração é porque ele é Deus, ok? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor. A palavra para príncipe aqui é sar, que é a mesma expressão que é utilizada para Miguel. E aí, Josué se prostra e o adora, ok? Então, esse texto aqui nós já vimos, que é o texto de Zacarias, já observamos, e, então, essa expressão, essa expressão aqui, deixa eu pegar aqui, tá? Poderia ter sido usado aqui, Najid, não foi usado Najid, foi usado a expressão sar, o que quer dizer que, esse texto, você vai ver em algumas bíblias, em vez de príncipe traz capitão, algumas outras bíblias trazem chefe, tá? Mas, o original, como eu falei para vocês que o texto hebraico é um texto muito simples, o original, a expressão é sar, que é o mesmo, a mesma palavra, o mesmo vocábulo que é empregado para poder representar aquele, o Miguel, né? O anjo Miguel, que é o príncipe, Miguel ou príncipe, então, Miguel ou sar, né? Miguel ou príncipe, a expressão é a mesma. O que que a gente depende disso? A gente percebe que há, portanto, uma identificação, ok? Existe uma identificação de Miguel com a própria pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Miguel, na verdade, ele é o agente da ressurreição. Ele é que vai fazer com que as pessoas ressuscitem. E quando a gente estuda as Sagradas Escrituras, a gente vai observar exatamente isso, que é Jesus Cristo que vai fazer com que as pessoas ressuscitem. Inclusive, quando ele voltar, ele vai amarrar Satanás. Você quer ver uma coisa bem interessante da gente observar? Você vai aqui em Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. está escrito assim a partir do verso 1. Então, vi descer do céu um anjo tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ora, quando você lê Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2, está lá, no princípio, quando Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. A palavra abismo no hebraico é turrom, que é traduzido no grego como abisso. O que é o turrom? O que é esse abismo? É a terra sem forma e vazia, como vai aparecer depois em Jeremias. Essa expressão vai ser repetida uma vez só em Jeremias. Então, quando Jesus Cristo vier, a terra vai passar por um cataclisma, como João descreve aqui no Apocalipse, que as ilhas se lançarão sobre o mar, as águas do mar sobre a terra, isso vai virar um cataclisma, uma situação caótica. A terra vai ficar numa situação caótica. Então, ele diz, então, vi descer do céu um anjo tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. ele segurou o dragão antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por mil anos. Então, quando nós comparamos esse texto aqui com outros textos das Sagradas Espirituras, a gente descobre que esse anjo aqui nada mais é do que o próprio Cristo. É o próprio Cristo que desce do céu, amarra Satanás e o prende por mil anos, que ele vai ficar mil anos aqui sem ter quem tentar, ele não vai ter atividade nenhuma, ele vai ficar preso por uma cadeia de circunstâncias. Está ok? E mais uma vez, Cristo aparece aqui com aquela mesma imagem pictórica de um anjo. Aí, quando a gente vem aqui para Mateus, no capítulo 24, a gente volta aqui para Mateus, capítulo 24, verso 30 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da Terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as novenas dos céus com poder e muita glória. Então, é o Filho do Homem, Jesus, é que chega na segunda vinda, provoca a ressurreição, que é ele que faz a ressurreição, e é ele também que prende Satanás. Ok? Ele enviará os seus anjos com grande clancor de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ok? Uma vez que a gente tem todos esses textos em mente, e a gente vai comparando, colocando em justa posição um com o outro, a gente vai observando que, na verdade, Miguel é uma identificação com Jesus Cristo. Não tem como a gente não identificar Miguel com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a ele seja toda honra, todo louvor e toda glória para todos sempre. Amém. Ok? Então, na semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos começar Daniel capítulo 1. Vamos fazer um estudo sobre Daniel e vamos caminhando para tentar chegar o mais próximo possível de uma interpretação correta, exegética, bíblica do livro de Daniel e do livro de Apocalipse. Então, que Deus nos abençoe, que ele nos fortaleça essa fé e eu gostaria de terminar fazendo uma oração pedindo a benção de Deus sobre nós. Pai elevado, seja bendito, seja honrado, seja louvado o teu santo nome, Senhor. Vivemos numa época em que precisamos nos estribar muito na tua palavra, precisamos estudar muito, mas muito, muito, Senhor, porque nós estamos vendo as profecias se cumprindo e nós precisamos, de fato, Senhor, nos apegar aquilo que está escrito, aquilo que tu falaste, Senhor, nos deixar enganar por oportunistas, por pessoas que ficam aí colocando as suas ideias particulares, mas que nós possamos, Senhor Deus, entender todas as coisas que tu falas a nós para que nós possamos, desta forma, nos desvencilhar dos enganos, dos erros dos últimos dias. E, acima de tudo, Senhor, nós precisamos nos apegar profundamente a ti, a tua grande salvação, para que essa salvação seja operada não apenas em nós, mas nos nossos familiares, nos nossos parentes, nos nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho, nossos irmãos da igreja. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a permanecermos leais, a permanecermos fiéis a ti. Que tu, Senhor, envies sempre, ó Pai, a companhia dos teus anjos e o poder do teu Espírito Santo para nos livrar de todo o mal. Estamos agora passando por uma situação muito peculiar e nós carecemos muito de ti, em todos os sentidos. Portanto, ó Pai, que tu nos abençoes, perdoe os nossos pecados, Senhor, e nos fortaleças na fé, na fé que uma vez foi entregue aos santos. Nós te orgamos, Senhor, no nome maravilhoso, no nome fantástico, no nome estupendo de nosso Senhor e salvador Jesus Cristo que vive para todo o sempre. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. E assim, que assim seja.